Fala pessoal, esse é o Novatos da Cozinha e hoje nós vamos fazer uma receita especial preparada com um grande convidado. Fala, novatinho, sou eu de novo. E aí, o que nós vamos preparar hoje? Brigadeiro de churros. Brigadeiro de churros, fantástico, tá pessoal? Os ingredientes aí abaixo do vídeo e vamos lá para o preparo. Pessoal, então vamos iniciar o preparo do nosso brigadeiro de churros, tá? E o Pepe vai falando aqui os ingredientes que eu vou colocando na panela. Então o primeiro momento é, coloque todos os ingredientes na panela, fogo baixo e vamos misturar. Então aqui a gente tem o? Leite condensado. Abaixo do vídeo vocês conseguem ver todas as quantidades, tá pessoal? Esse aqui eu estou usando uma lata de leite condensado. Tirei todo o restinho para não sobrar. Agora nós vamos colocar... A manteiga. Doce de leite. Doce de leite. E por último a canela. Canela em pó, tá? Vou levar foginho para não sobrar a canela. Agora ligamos o fogo. Fogo médio baixo. E vamos misturar todos esses ingredientes até ele dar um ponto de creme. Você vai perceber que ele vai amolecer um pouco no começo. Conforme os ingredientes todos esquentem, né? A manteiga derrete. Depois ele começa a engrossar um pouquinho. E dá um ponto que a gente espera. Olha pessoal. Minha mistura já está toda homogenizada, tá? Então vocês percebem que ela já está bem uniforme. E agora é fogo baixo. De médio para baixo. E misturar até ele começar a encorpar. Até ele começar a engrossar um pouquinho, tá? Se fizer o fogo muito forte, o que vai acontecer? Pode queimar o fundo. E aí seu brigadeiro vai ficar amargo. Então a gente vai misturando aqui com paciência. E esse trabalho deve levar pelo menos uns 10 minutinhos. Antes disso é bem provável que ele não engrosse, tá? Então vamos lá. Agora é momento de paciência e dedicação aqui para o nosso brigadeiro de churros ficar show de bola. Já passaram aqui uns 5 minutos. E hoje o meu brigadeiro já está engrossando, tá? Pessoal, ainda não está no ponto, mas ele já está engrossando. Então cuidado nesse momento. Abaixa ainda um pouquinho mais o fogo para ele não queimar e não para de mexer porque senão ele empelota inteiro, tá? Então esse é o momento de tomar mais cuidado ainda. Faltam aqui mais uns 3, 4 minutos no máximo para ele chegar no ponto que eu quero. Se você quiser fazer um brigadeiro de copo, esse já é o momento de tirar, tá? Então daqui tira, esfria um pouquinho. Não deixe esfriar muito, ele vai ficar duro, porque você não vai conseguir pôr no copinho. E já coloca nos copinhos. E aí finaliza com uma pitadinha de canela. Também é bem legal. Olha como está bacana. Está vendo? Está ficando quase que uma massa mesmo, né? Olha pessoal, então, já passaram aqui os 9, 10 minutos. Percebam que agora já está até desgrudando, está quase vindo na colher junto. Está vendo? Você deixa ele aqui assim na panela, virou e já até sai. Então esse é o ponto. Não sei se vocês conseguem perceber daí. Ele já desgruda, já é quase uma massa, né? Então essa é a hora da gente já desligar o fogo. Vamos usar uma mexidinha aqui. Desligar o fogo e esfriar, tá? Para ele não queimar. Então nós vamos desligar o fogo. Olha como ele desgruda, está vendo, gente? Olha, está vendo? Ele quase que vira uma massa única. Bom, eu peguei aqui um prato. Você pode usar um prato fundo, tá? Um prato raso, que você preferir. Eu vou fazer no raso, porque eu acho que ele vai espalhar melhor e esfriar melhor, tá? Então eu ponho a minha brigadeira aqui no prato. Que agora ele precisa esfriar. E aí sim a gente vai poder enrolar e finalizar a nossa brigadeira de churros. O cheiro disso aqui é fantástico, gente. Um aroma de canela muito bom. Coisa aqui no prato. Vou dar uma espalhadinha. Por que eu estou usando um prato raso? Para ele esfriar um pouco mais rápido, tá? Pode usar o fundo também, depende da quantidade, do tamanho do prato. E é isso, gente. Bom, eis o nosso brigadeiro. Agora ele vai esfriar. E daqui a pouco a gente volta com ele frio para fazer o acabamento do brigadeiro. Bom, pessoal, então, olha, o nosso brigadeiro já esfriou, tá? Ficou aí mais ou menos umas duas horas para esfriar bacana, porque senão a gente não consegue enrolar ele muito quente. Eu vou deixar aqui já. E aí, o que a gente vai fazer? O Pedro vai passar um pouquinho de manteiga na mão, vai fazendo as bolinhas e vai colocar nesse prato que eu tenho açúcar e canela, né? Para fazer o acabamento dele. Então vamos lá. Pode começar, Pipe. Pega com o dedo e espalha na mão um pouquinho. Isso, tá bom. Espalha ali na mão. Isso. Tá bom já? Uma quantidade assim. Pode usar uma colherinha para medir, tá, gente? Pronto. Pronto. Isso, agora a gente coloca aqui. Tá bem bonitinho. Olha que bonitinho vai ficando, pessoal. Um brigadeiro de churros. Com algumas forminhas diferentes, mas para vocês verem que bacana que vai ficando é a apresentação disso. Uma vez de uma marrozinha, uma cor de rosa. E ficou meio tortinha. Essa é a montanha super redondinha. Pessoal, você endireita ela depois aqui, ó. É isso. Então, pessoal, viram que fácil? E assim a gente sai um pouco daquele padrão de brigadeiro básico, de chocolate, etc. Esse é um brigadeiro de churros. Tem um sabor de canela super bacana, um sabor de doce de leite. Você pode ainda, se quiser incrementar o seu brigadeiro, colocar um pinguinho de doce de leite aqui em cima. Então, você pega aquele saquinho de confeitar, saca pocha, ou como você preferir chamar, com pico de confeiteiro, e põe uma gota de doce de leite. Vai ficar muito bonitinho também. Isso. Olha que bacana. Bom, pessoal, e é isso. Então, os brigadeiros estão aí. Espero que vocês aproveitem. Já se inscreve em nosso canal também para acompanhar os próximos brigadeiros, os próximos pratos que a gente vai apresentar. E, se puder, dá um like no vídeo para a gente. A gente vai enrolar tudo esse monte de brigadeiro agora e depois fazer uma festinha comendo todos eles. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí